Um dos princípios herméticos, o mentalismo, afirma que o todo é mente, o universo é mental. Logo, a sua realidade é apenas uma dentre outras infinitas realidades. O mundo é probabilidade, pois o mundo como você vê, tudo o que há nele, não existe antes da sua escolha de o perceber como tal. Anterior a ela, o que existe é um amontoado de probabilidades pelo ar, na qual uma delas pode vir a ser o evento escolhido. O mundo não possui em si uma propriedade definida. O mundo é mente, tudo é mente. Por exemplo, se a mente está doente, o mundo tende a adoecer cada vez mais. Seria correto afirmar que o pensamento é imaterial, criado na mente e aprisionado? Eu creio que o pensamento pode vir a se tornar matéria, através do mundo, das atitudes. Por exemplo, se você fixa o pensamento que não terá um bom dia, no final do seu dia, você realmente irá afirmar que não teve um bom dia. Não porque aconteceu a infelicidade, mas por causa que o seu subconsciente estava a maturar a ideia de que não iria acontecer nada de bom. O mundo tende a depender da sua percepção, e isso é um dos maiores fatos da humanidade, pois a natureza humana não possui a capacidade de domínio sobre a percepção. Infelizmente, estaremos fadados a perceber o mundo unicamente como percebemos. E pergunta-te, como é o seu mundo? O vídeo vai ficando por aqui, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E é isso, até o próximo vídeo. E é isso, até o próximo vídeo.